O importante é o Grêmio manter essa ideia de raça, de muita alma dentro do jogo. Quanto pode ajudar para esse próximo jogo, diante do Corinthians, essa ideia dessa raça, dessa alma que o Grêmio implantou agora? O Felipão, quando assumiu o Grêmio, o primeiro pedido que ele fez para a gente foi esse, que a gente retomasse esse espírito de Grêmio, espírito de entrega aos 90 minutos, de muita determinação, muita vontade, que os resultados vão começar a acontecer. Então, este jogo contra o Cruzeiro foi um exemplo desse tipo de atitude da equipe. E é o que a gente vai procurar fazer agora, é se entregar ao máximo, como a gente sempre vem fazendo, buscar os 90 minutos, vencer com o grupo todo se entregando ao máximo na parte tática e procurar fazer os gols, que é o que vai dar a vitória nos próximos jogos. Você viu uma evolução, Ramiro, do Grêmio, desse último jogo contra o Cruzeiro, já projetando essa partida, que também é difícil, assim como foi em Minas Gerais contra o Corinthians? Acredito que sim, acho que a gente fez uma partida aí muito boa, uma partida que, taticamente, defensivamente, a gente foi muito bem. E quando tivemos a bola, fomos aproveitar os contra-ataques, tanto que criamos diversas chances de gol. Então, a equipe vem tomando um modelo e um desenho como o professor Felipe quer e é continuar nesse ritmo, dando sequência, evoluindo sempre a cada jogo e a cada treinamento até o momento que a gente chegue no que o professor considera o ideal. Pelo sorriso na sua chegada, evidente que tem alegria, né, Barcos? De estar recuperado, de poder voltar a jogar, que é aquilo que, evidente, vocês mais gostam de estar fazendo. E voltando no momento que o Grêmio está numa fase de transição, digamos assim, né? Fiz um grande jogo, por exemplo, mas não conseguiu o resultado. E amanhã tem mais um grande rival aqui, que é o Corinthians. Obviamente, feliz por poder voltar a jogar, estar com o grupo, né? Esperemos que amanhã começar a conseguir essas vitórias que estamos precisando, porque a gente está jogando bem, né? Mas por uma coisa ou outra, a gente parece que comete um erro e já toma gol, né? Então, temos que caprichar um pouco mais nisso, né? E caprichar também na frente, que as chances que temos, temos que fazer. O Filipão mudou o time de uma partida para outra em todos os jogos. Como é que vocês estão vendo essas mudanças? Mudanças que ele mesmo deseja, mas mudanças também que ele é obrigado a fazer, como neste caso tem três lesionados aí. Eu acho que é normal, né? O treinador está chegando agora, está querendo também dar oportunidade a todo mundo, conhecer todo mundo. Então, é normal que tenha mudança dentro do grupo, né? E, obviamente, no jogo. A gente está aceitando muito bem. A gente sempre fala que não tem titular, não tem suplente. Está todo mundo para jogar, então a gente tem que aceitar o que o treinador quer. Barcos, quando você ficou de fora, o Rodolfo foi o capitão. Vocês são os líderes do Grêmio, demonstram essa liderança. E o Rodolfo, depois do jogo contra o Cruzeiro, acabou admitindo ali que o Grêmio foi um pouco juvenil, né? No jogo contra o Cruzeiro, naquele lance. Você acha que falta um pouco de maturidade para o Grêmio dentro dos 90 minutos? Falta um pouco por aí de manter a calma, de matar o jogo. Muitas vezes, outro dia, a 40 minutos, por aí a gente cortava a jogada, que saiu o gol, cortava a jogada e não acontecia nada. Mas isso é uma coisa que você pensa depois que acontece, né? Então, temos que aprender desse erro e cortar a jogada no momento certo.